Você que precisa vender seu carro com um preço justo, precisa vir até a Cabral Veículos ou ligar 3254-1212. Há certeza de um excelente negócio e grandes oportunidades. É isso, quer vender seu carro com um preço justo, vem aqui para a Cabral. Agora olha as ofertas que separamos para esse bloco. 1,30, praticamente zero quilômetro, top de linha, com teto, bancos em couro, painel digital com 8 airbags. Esse é o top de linha. Carro maravilhoso, entra no nosso site cabralauto.com.br, confere o preço dele, aceitamos ser usado na troca. Uma máquina maravilhosa. E agora uma BMW, linda. Isso, essa BMW tem 12 mil quilômetros, é praticamente zero. Automática, é claro, completíssima. Também está no nosso site com todas as fotos, cabralauto.com.br. E ao lado é uma Kia, né? Isso, é um Picanto com 4 mil quilômetros. Veja que nós separamos três ofertas especiais. Esse Picanto, super oferta, R$ 31.800,00, R$ 2.011,00, completíssimo, inclusive com airbags. Carros diferenciados você encontra aqui na Cabral Automóveis, que fica na Munhauz da Rocha. 420. Telefone novamente? 3254-1212. E o site? cabralauto.com.br. Cabral Automóveis, para você.